Não gasto mais meu tempo pra falar de amor Meu coração já não aguenta para por favor Deixa eu te contar tudo que eu planejei Arrumei as malas e vou te levar Pra um lugar tão longe que dê pra sentir Energia boa e água do mar É que você sabe, amor, eu não sou tão bom com a dor Me ensinou tudo que eu sei, passo que entendo aqui Hoje eu sou mais que pensei, não mais um fora da lei Teu olhar me esconde aqui Eu sei bem que você me quer, mas eu já sei qual é Sai na ponta do pé pra encontrar as amigas E quando volta do rolé Vai fingir que tanto faz, deita na minha cama e espera outro dia Ontem eu tava embrasadão no baile Ela disse, será que podemos ficar só? Perguntava sobre como tá minha vida Eu querendo cortar laço, ela querendo fazer nó O replay é consequência do sigilo, eu sei Fala que eu desperto um lado dela Eu falando sobre dominar o mundo Logo ela me disse que o mundo mesmo era a bunda dela Toda vez que nós tá junto é problema Ela diz que eu só bebo é boato Ela diz que eu não presto, sai dessa Ela fica selvagem no meu quarto Fala que essa noite quer tá comigo Tu me chama de safado, eu aumento o libido Ela diz que eu não valho nada Por isso que essa noite ela vem fuder comigo, fé Ô mulher, tu faz de um jeito que ninguém faz Se joga na cama, me pede de um tapa Sentando por cima é gostosa demais Por baixo eu acabo com o pai Tá dizendo que eu não sou nada Diz que não quer ser amada E que seu amor já basta Quem sou eu? Eu não sei se você percebeu Que eu ando tão triste pensando na gente Lembrando que a gente viveu Oh, se doer Quando aprendi que teu amor Eu sei bem que você me quer Mas eu já sei qual é Sai na ponta do pé Pra encontrar as amigas E quando volta do rolé Vai fingir que tanto faz Deita na minha cama e espera outro dia Ah, confesso que hoje eu sinto saudade de você Mas sim, para a sua vontade de fuder Pô, te prometo que o tempo que eu Fico no estúdio para compor Eu vou repor Até porque é amor, até porque é amor Eu percebo como você fica quando eu falo que eu vou Sempre apoiando o meu vôo E você sabe que quando eu vou Tá, é, tapa pra caralho nessa bunda linda Oh, churrasca e broma gelada lá da vila É, sintonia dessas a tempo não via Oh, aquele clichê se pá vem de outras vidas Aquele clichê eu sozinho teme Nós dois juntos temos o mundo romântico, né Ah, e aquele clichê eu sozinho rima Nós dois juntos rimos e conquistamos tudo As vezes a gente briga com aquelas conversas A paciência dela não é tão grande quanto a bunda dela Eu nem sei se eu tô errado Mas você sempre tá certa, preta Fica com a razão pra que cê é mais da merda Eu tô com a mente louca E louca, troquei contigo E reparei que cê não parou de olhar pra minha burra Me diz o que que cê tá pensando Que se volta ou pensando na mesma coisa Se você me quer mais, eu já sei qual é Sai na ponta do pé pra encontrar as amigas E quando volta do rolé Vai fingir que tanto faz Deita na minha cama e espera outro dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.